Olá, gurias e gurises! Tudo bem? Eu devo estar um pouco brilhante no vídeo pra vocês, é porque eu fiz uma limpeza de pele, então minha pele, ela tá, sabe, espelindo ainda toxinas, é normal, então eu peço desculpa se pra vocês tá parecendo brilhante ou até mesmo avermelhada. Eu quero mostrar pra vocês uma misturinha que eu venho fazendo há algum tempo, e aí eu pensei assim, não, tá na hora de fazer o vídeo e falar a respeito. Pois bem, vocês conhecem aquele óleo Dersani? Ele é um óleo, assim, pra trata da pele, eu acho que fala escarras, eu acho que é esse que é o nome, pra curar feridas abertas, assim, na pele, pra regenerar a pele. O óleo Dersani original é vendido em qualquer farmácia, ele é muito caro, 100ml é quase 100 reais, assim, é bem complicado de manter o tratamento com o óleo Dersani original. E aí o que que acontece? Eu consegui manipular esse óleo. Eu não sei se aqui a câmera vai focar, eu tô um pouco distante dela, só que tem a foto, tá, desse produtinho aqui lá na fanpage, tá, gente? Olha, não reparem a minha unha, uma grande, uma quebrada, uma, enfim, pela metade, eu não tive tempo de fazer, rolou aí alguns contratempos. Eu liguei de novo, não é pessoa, né? Um produto pra regenerar a pele, pra cuidar da pele, pra tratar, pra que essa pele, ela não abra mais fissuras. O que que eu fiz? Usei nas estrias com a minha... Gente, olha o estado da minha colagenagem. Não, pera aí, eu vou ter que... Porque eu uso até o finalzinho, e tem pomadinha aqui ainda. Aqui, pronto, ó. E aí eu misturo com a minha colagenase, acho que também não vai focar, mas tem foto dos dois produtinhos lá na fanpage, tá? À noite eu uso a colagenase, todas as noites. Durante o dia eu uso, olha, assim, tipo duas, três vezes ao dia na região ali onde eu quero. A cada 20 dias, derma, roda, ervitanol. E sim, eu continuo tomando as cápsulas da beleza, porque pra mim a pele tá dando um efeito super legal. E daí eu misturo esse óleo também nos meus cremes de hidratação de uso normal. Creminhos, assim, baratinhos, de farmácia mesmo. E daí, olha só, eu tinha algumas estrias brancas na parte, assim, de cima da coxa que ficava um pouco estranho de eu tirar a foto. Essas estrias, assim, gente, eu não tenho mais, não dá pra se ver mais. Como eu vou pra academia, eu faço musculação, o meu corpo tá crescendo, a minha pele, ela tem que acompanhar esse crescimento todo, tá? Então, é muito legal porque, assim, a minha pele, ela sempre tá mega hidratada e sempre muito bem tratada nas regiões onde eu acho que pode vir a ocasionar estrias por causa da academia. Mas, sim, nas estrias em si, funciona pra valer. As estrias que o meu marido tinha nessa parte aqui dos braços, eu comentei em alguns outros vídeos com vocês, hoje já quase não se vêem mais. Só que as estrias dele eram bem largas, assim, é uma cicatriz mesmo. Eu devo alertar que o processo de tratamento pra estria, seja com esse produtinho ou com qualquer outro, é lento. A gente sabe que tratar estria é uma coisa muito lenta, na verdade. Essa é a palavra. Só que, assim, exige paciência. O meu cabelo tá estranho porque eu deixei ele secar meio enroladinho, então ele tá meio rebelde, tá? Voltando a falar do tratamento de estria, o tratamento em si exige paciência e tempo. Então, eu já tô há vários e vários meses fazendo receitinha aqui, misturinha aqui, e aí eu venho contando pra vocês nos vídeos. O vídeo era esse, e eu espero muito que vocês tenham gostado. É uma ideia aí pra quem queira complementar o tratamento pras estrias ou pra quem já usa a colagenase. Eu indico, sim, usar o óleo Dersani manipulado, que ele é muito bom, tá? Eu não sei nas farmácias por aí como é que é vendido esse óleo, se pede óleo Dersani manipulado ou como é que funciona. Eu não sei. Mas, quem quer mais informações a respeito do óleo, como eu consegui, como faz, tudo e tal, manda um e-mail pra mim ou me chama lá no inbox, na fanpage. Muito, muito obrigada pela companhia. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.